O Rio de Janeiro para todos Minha senhora, minha senhora Minha senhora, minha senhora Sua nova, a gente vai ser mudada Amém. 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 Quem é que diz que eu vou enxergar, queridos? Quem é que diz que eu vou enxergar? Se você me enxergar, tiver que estar aqui, não sei se sair lá, e não vou falar com a missa, por favor, se esteja aqui ao lado esquerdo, no palco, lá dentro do centro da Capela Santa Gana, ou não vou falar com a missa, não sei se vai falar com a igreja, não sei? Não sei se vai falar com a igreja, não sei se vai falar com a igreja, só o Senhor, que me ame que sinto nesta missa, missa, a energia da Pernambuia, mas o Senhor, por isso que eu estou a falar com o Senhor, nos enxergar, se enxergar, tchau. No toque do Senhor, Vitánsico. E não se enxergar, não se enxergar, não é só, No toque do Senhor, tem que estar aqui, só o Senhor e o Senhor, e o Senhor, e no Senhor, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL